Sempre amará aquela cara bonita e aquele corpo divino que nunca esquecerá. Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Eu sei, eu sei, eu sei. O café? Tá, já vou então, já vou. O que é fazer? Tá, mas eu durmo. Como é que isto? Shhh, já pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.